Meu coração Eu queria te poder cantar O seu amor, luz que nunca se apagará Faz-me tão forte, sigo meu caminhar Quando digo que te amo, Jesus É que meu coração já não pode mais se conter Senhor, é tão forte em mim seu amor Não cabe na canção sem palavras para descrever O amor que tenho por você Meu Senhor Jesus Às vezes penso como seria Sem seu amor eu não aguentaria São tantas lutas no meu dia a dia Barreiras transponho em sua companhia Quando digo que te amo, Jesus É que meu coração já não pode mais se conter Senhor, é tão forte em mim seu amor Não cabe na canção sem palavras para descrever O amor que tenho por você Meu Senhor Jesus Senhor, é tão forte em mim seu amor Como é bom amar e ser amado O seu amor Eu não troco por nada Ele é meu tudo, meu escudo, protetor No, 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 no Já não me iludo por outro amor Senhor, é tão forte em mim seu amor Quando digo que te amo, Jesus É que meu coração já não pode mais se conter Senhor, é tão forte em mim seu amor Não cabe na canção sem palavras para descrever O amor que tenho por você É que meu coração já não pode mais se conter Senhor, é tão forte em mim seu amor Não cabe na canção sem palavras para descrever O amor que tenho por você Senhor, Senhor, é tão forte em mim seu amor Senhor, é tão forte em mim seu amor Não cabe na canção sem palavras para descrever O amor que tenho por você Senhor, Senhor, Jesus